E aí galera, vocês pediram, então hoje eu trouxe vocês aqui até a minha academia pra mostrar o meu treino pra vocês. Vamos lá então? Tchau, tchau. 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 E esse foi o treino de hoje, galera. Espero que vocês tenham gostado. Nesses próximos vídeos eu vou mostrar um pouco mais sobre a questão de alimentação, vou mostrar outros treinos também. Queria agradecer à academia Plano Esportes que cedeu aqui o espaço pra gente. Agradecer também a Pri, que faz todo o marketing aí da academia. Então é isso aí, espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like aí embaixo. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Podpac é nóis. Valeu. Holy fuck.